Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um filme sobre cinema, para cinéfonos, de cinéfonos, falando sobre um movimento de cinema e tal. Educators é o nome de uma organização subversiva de protesto criativo contra o capitalismo. Jan e Peter, amigos de longa data, gastam suas madrugadas para realizar uma série de trotes nos ricaços. A coisa se complica quando a namorada de Peter, incapaz de pagar o aluguel, se muda para a casa dos dois. Dois homens e uma mulher dividindo a mesma moradia, já dá para suspeitar onde isso vai dar. No fim, a história acaba no sequestro e o ricaço acaba sendo vítima e de repente de vítima ele acaba sendo um cara bom ou não. Ele leva os caras a repensar a história, aí descomplica, fica claro o triângulo amoroso e aí a história tem um final muito legal. Madrid e os bairros de classe operária, onde migrantes de várias províncias espanholas dividem os sonhos com uma pluralidade de etnias e raças. Chegou a romantizar isso, acho que as pessoas ficam apaixonadas pelo filme dele. E eu acho que tem um lance legal também na direção de arte, tanto como nos sonhadores e a fotografia é fantástica também. No centro desse sistema social estão três gerações de mulheres. Raimunda, sua filha Paula, sua irmã Soli e Irene, a mãe das duas que ressurge literalmente das cinzas. Uma grande sacada que eu achei do Almodóvar também legal é isso de colocar um filme dentro de outro filme, né? Colocar a produção de um filme, a Penelta Cruz faz um almoço para uma galera de cinema. E ela até canta aquela cena que ela canta a música, tal, essa relação com as pessoas, ela abrir a porta e tal. Comportamentos estranhos e mudanças de hábito são algumas características desse filme. Num subúrbio em Edimburgo, quatro jovens sem perspectivas preferem mergulhar no submundo para manterem seu vício pela heroína. A ceder a uma vida adulta que não faz o mínimo sentido. Você chega quase que a sofrer, você se diverte bastante com os personagens, mas chega a sofrer muito com os caras, assim, pela dependência deles, né? Quando eles estão sem nada de droga por perto, a procura deles, né? Tem os lances das viagens deles, é interessante. Junção das palavras train e spotting. Train spotting significa observar trens. Uma atividade comum entre os escoceses sem emprego. O cinema em seus diferentes estilos, você curte aqui no Cinelândia.